galera que já terminei de plantar a grama, esse aí é o serviço, o resultado final agora o carro aqui tá um pouco alto mas depois eu vim batendo com o batedor fazendo o serviço pra elas acalantar, isso aí são as das flagras que sobraram, e é isso aí tchau